Por que seu cachorro lambe suas mãos? 7 motivos Olá, é muito agradável estar com vocês novamente. A vinculação é um comportamento que representa e também ajuda a manter o alto grau de vínculo emocional entre o cão e seu tutor. Portanto, não é incomum ver um cão lamber a mão de seu dono, bem como seu rosto, pés ou qualquer outra parte do corpo. No entanto, às vezes esse comportamento se torna obsessivo. Portanto, nesse vídeo, tentaremos responder a essa pergunta comum. Primeiro, por que os cães lambem você em geral? A origem do comportamento de lamber é inata e de certa forma derivada do comportamento dos loucos, que, embora não sejam seus ancestrais diretos, tiveram um ancestral comum. Uma das principais características sociais dos lobos e que foi transmitida aos cães é que eles caçam em grupo. Na verdade, os caninhos são caçadores de grupo. Esses grupos de caça podem levá-los a percorrer longas distâncias da toca onde os filhotes do grupo foram abrigados. Estes aguardam ansiosamente a chegada dos adultos quando o grupo tiver feito uma caçada bem-sucedida. Os animais comem vorazmente e ingerem o máximo de comida possível. Esse comportamento ancestral pode ser realizado graças à peculiaridade anatômica do estômago da espécie que permite que esse órgão atue como uma bolsa de mercado interno, sendo amplamente deleitável e expansível. Quando os filhotes percebem a chegada do grupo de adultos, saem apressados e excitados da toca e começam a lamber os cocinhos dos caçadores adultos. Essas lambidas incessantes geram no animal adulto um reflexo nervoso que estimula uma determinada área do cérebro. É a partir daí que os filhotes começam a se alimentar. É fácil imaginar a rapidez com que esse hábito se instala no cérebro dos filhotes. Por fim, esse comportamento de lamber quando os animais deixam de ser filhotes é mantido como forma de respeito e submissão aos membros mais altos do grupo. Esta é a verdadeira origem do lamber dos cães. Um comportamento que demonstra submissão, respeito e carinho. Número 2. Então por que seu cachorro lambe suas mãos? Conhecer a origem do comportamento de lamber dos cães não explica por que eles o fazem com algumas pessoas e com outras não. Essa situação se torna um tanto complexa, mas a resposta é bastante simples. É uma mistura de comportamento herdado que o animal mantém em algum lugar escondido em seu cérebro e comportamento apreendido que foi ensinado muitas vezes sem querer por seu cuidador humano. Número 3. Vamos ver o que significa para um cachorro lamber suas mãos? Ele te ama. Uma das principais razões pelas quais um cachorro lambe sua mão é mostrar o vínculo afetuoso que ele sente com seu tutor. Embora eles não sintam que é um lamber, como nós humanos entendemos, eles sabem que é um comportamento que nós gostamos. Então, eles continuarão a fazer. Quarto motivo, ele quer chamar sua atenção. Um motivo um pouco relacionado ao anterior. Se o seu cão sentir que você gosta que ele te lamba, ele fará isso sempre que quiser chamar sua atenção. Ele tem medo de você quando a lambida é fraca e cuidadosa. Então, ele mostra sua submissão desta forma. Quinto motivo, ele limpa você. Os cães são animais muito limpos e a maneira como eles se limpam é lambendo. Se suas mãos estiverem sujas, seu cão pode lambê-las para limpar como um sinal de carinho da parte dele. Quando seu cão precisa de algo, como dar um passeio e você adormeceu, então ele vai te acordar. Ele pode tentar acordá-lo suavemente, lambendo sua mão, rosto ou orelhas. De qualquer forma, se um cão lambe ou não as mãos de seu tutor, não é um parâmetro a ser levado em consideração ao tentar avaliar o envolvimento efetivo de um cão com seu companheiro humano. Obviamente, o cão que lambe as mãos de seu cuidador tem um alto grau de vínculo com ele. Mas o mais importante é que se ele não fizer isso, ele pode não querer se expressar de outra forma. Sexto motivo, como evitar que seu cão lamba suas mãos se você não quiser? Nesse caso, o comportamento do animal deve ser tomado como algo a ser corrigido. E então, deve começar o trabalho de fazer o cão desaprender o que aprendeu. Mesmo não sendo uma tarefa fácil, também não é impossível. Você deve começar por não recompensar este comportamento de forma alguma. Sim, nunca castigando, pois esta forma de reprimirem nada beneficiará nosso cão, nem ele entenderá por que o estamos repreendendo. Em vez disso, é melhor optar pelo reforço positivo para poder redirecionar seu comportamento pouco a pouco. Do ponto de vista emocional, ser lambido por cães pode ser uma delícia. Do ponto de vista médico, o acordo é que isso não é bom. A questão é se um beijo acidental, ocasional, é de fato uma base para servir de alarme. Esta é a situação, por exemplo, da Salmonella e da Campylobacter que causam gastroenterite. Além disso, eles também destacam o perigo de ingerir vermes envolvidos com patologias como a febre amarela. Conclusão, Se depois de algum tempo o seu cão continuar a lamber as suas mãos, aconselhamos que vá a um etologista especializado em comportamento canino, embora eu não ache necessário. É sempre um grande prazer trazer artigos para esclarecer as dúvidas de muitos de vocês. Espero que este vídeo seja de grande ajuda e se você gostou, não hesite em subscrever e partilhar. Não esqueça de dar o seu like Desenvolva a sabedoria oculta de seu cão para apagar um mau comportamento e gerar o animal de estimação obediente e bem comportado de seus sonhos. Para aprender a adestrar, acesse o site oficial no primeiro comentário. A você que esteve comigo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.